É, é, eu estou ali, manda a WhatsApp pra mim Ui! Eu to meio fonsusto, ó Quem mandou a WhatsApp pra mim foi a Luísa Luísa, por favor, pode mandar a WhatsApp pra mim Eu já te disse que eu não te quero mais Por favor, me esquece Por favor É, é, eu estou ali, manda Viu? É, Alice, por favor Não mande mais a WhatsApp pra mim Eu já te disse que eu não te quero mais Pra você, estou desol... Por favor, me esquece Precura outra pessoa Por favor, viu É, 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 é É, é, eu estou aline, manda a quizá pra mim, viu? Ei, Laura, por favor, para de mandar a quizá pra mim, eu não te quero mais, já te disse, procuro outra pessoa, que eu estou desoline pra você, me esquece, por favor, viu? É, eu estou aline, Maria Alice, por favor, para de mandar a quizá pra eu, já te disse mil vezes que eu não te quero mais, procuro outra pessoa, eu já te disse mil vezes, pra você eu estou desoline, viu? É, eu estou aline, manda a quizá pra mim, viu? Ei, Sofia, por favor, para de mandar a quizá pra eu, já te disse mil vezes que eu não te quero mais, já te disse, procuro outra pessoa, eu estou desoline pra você, viu? É, eu estou aline, manda a quizá pra mim, viu? Ei, Sofia, por favor, para de mandar a quizá pra eu, já te disse mil vezes que eu não te quero mais, já te disse, procuro outra pessoa, eu estou desoline pra você, viu? Eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Maitê, para me mandar a kizaca pra eu Já disse que eu não te quero mais, me esquece, por favor Já disse mil vezes pra você, Maitê Eu estou desolindo, me esquece, viu? Eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Cecília, por favor, para me mandar a kizaca pra mim Eu não te quero mais, já disse tudo acabado Por favor, eu estou desolindo pra você Precura outra pessoa, me esquece, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Cecília, por favor, para de mandar a kizaca pra mim Eu não te quero mais, já disse tudo acabado Por favor, eu estou desolindo pra você Precura outra pessoa, me esquece, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Maitê, para de mandar a kizaca pra eu Já disse que eu não te quero mais, me esquece, por favor Já disse mil vezes pra você, Maitê Eu estou desolindo, me esquece, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Manuela, por favor, para de mandar a kizaca pra mim Eu já disse que eu não te quero mais Por favor, procura outra pessoa Eu estou desolindo pra você, me esquece, por favor, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Sofia, por favor, para de mandar a kizaca pra eu Já te disse mil vezes que eu não te quero mais Já te disse, procura outra pessoa Eu estou desolindo pra você, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Laura, por favor, para de mandar a kizaca pra mim Eu não te quero mais, já te disse, procura outra pessoa Que eu estou desolindo pra você, me esquece, por favor, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Laura, por favor, para de mandar a kizaca pra mim Eu não te quero mais, já te disse, procura outra pessoa Que eu estou desolindo pra você Me esquece, por favor, viu? Ei, eu estou ali, Maria Alice Por favor, para de mandar a kizaca pra eu Já te disse mil vezes que eu não te quero mais Precura outra pessoa Eu já te disse mil vezes Pra você, eu estou desolindo, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim Ei, eu estou ali, mande a kizaca, viu? Ei, Alice, por favor Não mande a kizaca pra mim Eu já te disse que eu não te quero mais Pra você, estou desolindo Por favor, me esquece, procura outra pessoa Por favor, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim, viu? Ei, Helena, por favor Não mande a kizaca pra eu Eu não te quero mais, me esquece Por favor, já te disse mil vezes Precura outra pessoa Eu estou desolindo pra você, viu? Ei, eu estou ali, mande a kizaca pra mim Ui, o primeiro foi um susto, ó Quem mandou a kizaca pra mim foi a Luísa Luísa, por favor, para de mandar a kizaca pra mim Eu já te disse que eu não te quero mais Por favor, me esquece Por favor He, he, he He, he, ei, Duarte A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito, só te esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá, viu? Ei, Duval A jumentinha está amarrada no secado Daquele jeito Só te esperando, viu? Ah, só falta uma coisa Você me pagar com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá Ei, disseu A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Domingos A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Denis A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Denis A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar, né? Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Naná A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa, viu? Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Naná A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Diogo A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Douglas A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he He, he Ei, Naná A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Duval A jumentinha está amarrada No secado Daquele jeito Só te esperando Viu Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he He, he Ei, Disseu A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Dejalma A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Domingos A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá, vai lá He, he, he He, he Ei, Duarte A jumentinha está no secado Amarrada Daquele jeito Só te esperando Ah, só falta uma coisa Você me pagar Com a marrer a jumentinha Vai lá Vai lá, viu He, 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 he